Música Editores interessados em participar do Programa Nacional do Livro Didático em 2017 podem pré-inscrever obras até o dia 12 de junho no Sistema de Material Didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Serão selecionadas obras do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental para a Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências da Natureza, Arte, Inglês e Espanhol. As obras vão passar por uma triagem e depois serão submetidas à avaliação pedagógica. De Brasília, Luana Karen.